Oi, oi, eu sou o Ferri, mas eu sou o Ferri mais. E aí, como é que vocês estão? Olha, gente, eu sou um pássaro bem aqui no vídeo. Mas, enfim, bom dia, boa tarde, eu não sei, boa noite, no caso, né? Olha o que tá sendo esse vídeo. Mas, enfim, gente, hoje é dia de parque, hoje é dia a dia, Bushing Garden. Ai, eu amo! Muitas montantes russas, na verdade, só montem russas, né? Daqui do estacionamento só tá dando pra ver essa, mas, tipo, eu tenho mais oito, eu acho. Muita coisa. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui se vocês estão gostando desses vlogs e tudo mais. E partiu! Olha isso! Olha o tamanho desse... Gente, eu nem sei se é um crocodilo, um jacaré, pra fazer a menor ideia, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Acho que é muito, tipo, tamanho, não sei. Mas, olha isso aqui. É, tipo, muito grande. Chocada. Olha isso! E a primeira montanha-russa que a gente vai ver, vai ser a Chita. É uma das minhas preferidas aqui do ano. Acabamos a história da Chita, agora a gente vai na montanha-russa da cobra. Gente, eu não tô conseguindo filmar pra vocês, e eu tenho certeza que se eu filmar, eu vou derrubar o meu celular. Então, eu tô querendo gravar só esses partezinhos aqui, e é sobre isso, tá? Mas, enfim, vou mostrar pra vocês a montanha-russa da cobra. É muito legal. Essa montanha-russa é a seguinte, você começa embaixo, aí você vai subindo, vai subindo, e ali você pega, tipo, um... Ai, gente, eu não sei explicar. Tipo, um elevadorzinho, assim, e daí você cai. É muito legal. Gente, ela é muito gostosinha, essa. E agora a gente vai na do Balacopaco. Agora vai ser, o negócio vai ser divertido. Já pra começar, olha esse looping aqui, gente. Ele é ao contrário, ele não é pra dentro, ele é pra fora. Olha que goideira. Olha, eu tô indo subindo, ó. Olha isso. Sério, deve ter uns quatro... Muita coisa, né? Fomos, gente, eu acho que é uma das montanhas de vocês mais radicais. Como eu falei no looping dela, é invertido, então, tipo, fica uma coisa muito louca. Então, é isso. Ai, gente, eu acho que é uma das montanhas de vocês mais radicais. Ai, eu sou pego. Ai, eu sou pego. Ai, eu sou pego. Ai, eu sou pego. Toma, toma. Tchau. Êêêê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, agora a gente aqui tem um looping, gente. Será que vai dar certo? Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vou tentar pegar aquele bolaninho. Anda mais, calma. Ó, agora. Será, gente? Ó, agora. Dez. Fui, hein? Gente, gente. Ah, não. Ele encaixou. Foi roubado, foi roubado. E agora, partiu Shakra. Gente, eu vou ficar chefado pra eu filmar. Só que a queda, ela é, tipo, muito grande. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho muito medo. Eu tenho certeza que eu vou deixar meu celular cair. E eu não posso arriscar isso. Então, tipo, eu não vou somar, gente. Eu tenho medo. Confesso. Mas, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pra começar, esse é o looping. Já pra vocês terem uma ideia. Que eu vou deixar meu celular cair. E ali é aquela. Aí tem uma árvore bem no meio, gente. Mas, enfim. Isso aqui tudo, ó. Bum! Bum! Então, isso. Volta aqui com a gente cadáver. Fomos. Fomos. Duas vezes. Na Shakra. Gente, é incrível. E fomos também na Tiger. Que é essa aqui que ela vai. Aí ela volta de costas. Aí ela vai e volta de costas. Gente, ela é muito incrível. O que você quer comprar? Sorvete? Sorvete. Ah, tá. E agora... E agora, gente. Tá indo na Montanha Russa Nova. Que é novidade. E é isso. Partiu. Vai ser a última de hoje. Eu acho que a gente já fez todas. Fomos, gente. Eu nem filmei pra vocês. A gente fez tudo tão rápido. A gente foi na Shakra. Depois a gente foi numa que a gente já tinha ido. Que é muito legal. Que a gente vai e volta. Ah, não. Eu tinha que ir filmar pra vocês. Filmei? Filmei. Não filmei? Não sei. Acho que sim. Mas, enfim. Agora a gente foi nessa aqui. Que é a nova. Ela dá um medinho. Porque ela é de madeira, gente. Então, assim. Medo. Mas... Ela é muito legal. Ela é muito alta também. Vou deixar pra vocês, ó. Olha isso. Ela é, tipo, muito alta. Ela chega a ser mais alta que a Shakra. Pra vocês terem comoção. E é isso. Agora a gente já está indo pra casa. É uma hora e meia. Uma hora e quarenta. Até a gente voltar. Porque aqui é longe. Né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E desses vlogs aqui de mundo. E é isso, tá? Beijinhos. Beijinhos. Mua!